Olá graças e paz bom dia tudo bem com vocês espero que sim hoje 9 horas da manhã o projeto a marca da promessa está iniciando o café da manhã com Deus inicia com o tema amor infalível leitura do livro de Lamentações capítulo 3 versículos 21 a 26 mas eu trago para leitura o livro de Salmos capítulo 63 versículo 3 a palavra diz a tua graça é melhor do que a vida os meus lábios te louvo amém e graças a Deus para vocês que estão chegando agora na nossa família sejam bem-vindos aqui no YouTube eu peço que se inscreva em nosso canal ative o sininho de online comenta compartilhe nos recomenda é importante para o ministério de Cristo faça o mesmo no Facebook Instagram Twitter Tâmbulo Deus está interessado na sua vida Amém e graças a Deus vamos para o devocional nesta manhã em um voo recente a aterrissagem foi um pouco brusca balançando-nos para a esquerda e para a direita ao longo da pista alguns dos passageiros ficaram visivelmente nervosos mas atenção se disse pouco quando duas menininhas sentadas atrás de mim aplaudiram sim vamos de novo as crianças estão abertas as novas aventuras e vem a vida com um deslumbramento humilde maravilhado talvez isso seja a parte do que Jesus tinha em mente ao dizer que nós temos de receber o reino de Deus como uma criança Marcos 10 versículo 14 a vida tem seus desafios e suas tristezas poucos sabiam disso melhor do que Jeremias também chamado o profeta chorão mas em meio aos seus problemas Deus o encorajou com uma surpreendente verdade as misericórdia do Senhor são a causa de não sermos consumidos porque as suas misericórdias não tem fim renova-se cada manhã grande é a tua fidelidade Lamentações 3 versículos 22 e 23 as misericórdias renovadas de Deus podem adentrar nossa vida a qualquer momento elas estão sempre presente hoje nós a vemos quando vivemos com expectativa infantil observando e esperando por aquilo que só ele pode fazer Jeremias sabia que a bondade de Deus não é definida somente por nossas circunstâncias imediatas e que a sua fidelidade é maior do que as dificuldades da vida busca as misericórdias renovadas de Deus hoje antes de trazer a mensagem final eu gostaria de lhe fazer três perguntas quando você acordou agradeceu a Deus uma segunda pergunta você tem sido grata você tem sido grato a Deus pelo que ele tem lhe proporcionado durante o dia em terceiro e último que você tem feito pelo próximo difícil né de responder agora não tem problema na sua oração da noite reflita nisso anote aí e eu encerro esta mensagem nesta manhã com o seguinte pensamento para sua vida Deus é maior do que qualquer coisa que nos aconteça Jesus já tivemos hoje pai eu encontro o poder da oração é um novo projeto estamos aí caminhando de acordo com a sua vontade dentro dos seus preceitos nesta manhã pai queria agradecer a ti por este amor infalível um amor bondoso misericordioso um amor restaurador como o senhor tem sido o paciente conosco nos momentos mais difíceis da vida nós nos rebelamos iramos murmuramos e mas o senhor continua sendo o mesmo o seu caráter não muda o senhor nos envolve todos os dias nos envolve com a sua proteção com o seu amor com a sua bondade o senhor nos concede a proteção o direito de ir e vir o senhor nos concede a sua paz o seu perdão que é imensurável para nós seres humanos pecadores errantes que nesta manhã pai possamos ser como essas duas crianças do devocional pura sem maldade assim como Jesus nos instrui a receber o reino de Deus como uma criança queremos ser como crianças que nesta manhã pai que as suas infinitas misericórdias adentrem nos hospitais nas alas das oncologias, pediatrias, UTIs, CTIs aonde há um choro, um gemido, um pedido de súplica que a sua misericórdia adentre nos lares aonde há contenda, briga, discórdia que seu amor adentre nossos lares, filhos, esposos, esposas grande a tua fidelidade para conosco pai em nome de Jesus pedimos para quebrar todo tipo de maldição que vem se arrastando por gerações que seja quebrado o espírito de mentira o pai da mentira que seja quebrado toda a inquietude, a altivez, a soberba, a arrogância que tenhamos um milagre em cada família no dia de hoje pai em nome de Jesus muito obrigado Senhor por tudo que o Senhor tem feito na sua família o Projeto a Marca da Promessa que o Senhor possa abrir porta de emprego abençoar a cada família que necessita tocar vidas para ajudar a sua obra aqui o Projeto a Marca da Promessa precisamos de ajuda para honrar as despesas desse mês pai internet, servidores, sites portais grande a tua misericórdia e fidelidade pai em nome de Jesus que tenhamos um dia maravilhoso na sua presença que nos momentos de incerteza que nos momentos de inquietude sejamos abençoado com a sua presença pai Jesus Cristo que nos conceda o seu jugo, o seu fardo porque tu és bondoso, misericordioso Jesus nos ajude com projetos e missões pai abra porta de emprego não faça nos perecer falta de comida pai mas que tenhamos abundância e renda para que possamos compartilhar com o próximo mais uma vez em nome de Jesus nós oramos e agradecemos e anotecemos para todos sempre amém e graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus não hesite, compartilhe Deus está interessado na sua dor um ótimo dia e que Deus nos abençoe uma undRE nos abençoe o ao 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 o ao 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 año de Jesus e o eu